Cara, uma coisa que eu queria conversar com vocês também, que eu vejo que vocês têm muito em comum, é a prática do esporte relacionada à performance e ao empreendedorismo. Como que vocês enxergam essa prática atrelado ao empreendedorismo, decisões, enfim? Vai tu primeiro, Romy. Cara, eu acho que o ponto do esporte, e pra mim é uma coisa que é importante, mas geralmente eu tô largando, né? Agora eu espero que não mais. Mas eu acho que o momento que você consegue cuidar de você mesmo, se desafiar, principalmente começar o dia com isso, ou tá dentro de um ambiente de academia, que é o jiu-jitsu, que lá dentro não importa quem você é, nem a sua faixa importa lá dentro, não importa realmente, né? É o momento que bota você numa parada que se você vence isso, o que mais pode te abalar? Se você vence o teu corpo, se você vence o teu limite, se você consegue se desafiar diariamente, não é um problema da empresa que vai te parar, nada é um problema tão grande. Claro, existem os problemas de saúde com a família e tal, mas eu acho que é muito isso, é muito você entender que você não vai ganhar todas, mas você não vai ter medo de perder nenhuma. Nossa. O esporte, ele forja o cara, né? Ele forja. O esporte imita a vida, né? Eu concordo absolutamente, cara, com isso. E pra mim tem uma frase que ela também fala bastante coisa, que é como você faz uma coisa, provavelmente você faz todas as outras. Isso. Essa é forte, olha. Né? Essa é forte. É questão de compromisso, cara. É questão de decisão, é questão de autorresponsabilidade. É questão de querer, é questão de vontade, é questão de, porra, deixa eu fazer diferente porque eu sou o único que pode fazer diferente, ninguém pode fazer por mim. Então o esporte é sobre isso, porque, cara, eu moro em mim, né, cara? Eu moro aqui, porra. Porra, tem que cuidar de mim, cara. Tem que cuidar da minha mente, cara. O mundo tá complexo, cara. O mundo tá difícil. Aliás, sempre foi, né? Mas é complexo, a gente precisa cuidar da nossa mente, cara, da nossa unidade mental, a gente precisa estar espiritualizado, a gente precisa estar conectado com a nossa essência, conectado com Deus. A gente precisa, porra, saber exatamente qual é o nosso propósito aqui. Muitas vezes não tem, muitas pessoas não têm, isso, claro. E o esporte é a parte integrante disso tudo, né? Então a minha vida, ela foi forjada, ela foi estruturada dessa forma. E uma coisa que é engraçada também a gente falar é porque muita gente acredita que isso acontece do dia pra noite. E não, né, cara? São pequenos passos, dia a dia. Assim, eu até falo isso pro pessoal que trabalha comigo, funcionários e tudo mais. Cara, vocês me olham hoje andando num carro legal, morando num lugar legal e tudo mais. e muita gente pode achar que as coisas aconteceram assim, pum, aconteceu. Não, cara. É um processo. É uma decisão, outra decisão, uma disciplina, a permanência da disciplina, o foco, a decisão relembrada, focada. Aí é um escorregão, é um desvio, é uma perda. Retomada. Aí retoma. Não é um hábito absolutamente constante, lindo, que, porra, o cara saiu da pobreza e ficou rico sem nenhum percalço. Não, cara, não é assim, né? As coisas acontecem, mas tudo só acontece se a gente tem uma decisão muito bem fomentada na nossa cabeça, formatada na nossa cabeça. Então, o esporte, pra mim, como eu nadei muito tempo também, a natação também, ela foi... Ela me ajudou muito na minha disciplina. Eu não era um cara super disciplinado, mas a natação me ajudou. Afinal, pô, também competi, viajei bastante nadando, e eu entrava na piscina uma hora da tarde e saía seis horas da tarde, todo dia. E, porra, é foda fazer isso todo dia, né? Então, isso me deu um pouco de disciplina. E sabe o que é foda na natação também? Porra, nadei pra caralho também. E o difícil de natação, velho, é que você fica cinco horas na piscina, você não conversa com ninguém, irmão. Sua cabeça não... Só tem água passando. E seu pensamento. É água e seu pensamento. E cinco horas ali, sem parar, fazendo força. Velho, chega uma hora que... É louco, mano. Mas é uma meditação, né? Porque também muita gente acha que meditar é sentar com a perninha cruzada no ambiente e ficar com o dedinho assim, não, né? Não, cara, eu tenho um amigo que nada, ele pega, pô, vocês sabem ali da armação, e ele vai até o Morro das Pedras nadando. Aí ele fala que ele parou de nadar sozinho, porque ele pegava, baixava a cabeça, ia nadando, e não entendia, tipo, ele viajava, ele ia pra um outro estado de espírito, que começou a ficar perigoso, assim. Ele falou, cara, agora eu só vou em grupo, alguém vai comigo, porque eu baixava a cabeça, ia nadando, quando eu vi, eu tava em outro caminho, eu tava fazendo outra coisa, eu tava perdido, porque ele entrava em transe. Ele ficava... Desligava. Se eu fosse traduzir o que é o esporte na vida de a gente, do empreendedor, ou de qualquer pessoa que tá construindo uma carreira, que tá construindo um negócio e tal, é entender que não é sobre hoje, e sim sobre o amanhã. O esporte é isso. É você construir hoje, o que você tá fazendo hoje, vai refletir pra você daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. E é uma empresa, é isso, um negócio é isso. É o que você tá construindo hoje, pra amanhã ver o resultado. Se a gente conseguir trazer de um mundo pro outro, cara, se eu conseguir aprender isso no esporte, e eu trazer isso pro mundo da empresa, e é a mesma coisa, o contrário, você vai conseguir ser... Como foi aquela frase que você falou, que ninguém compra faixa? Lá é importante também, velho. O que importa, o cara tem dinheiro, o negócio que ele tem. Não importa quanto dinheiro você tem, quanto sucesso você tem, não dá pra comprar a faixa preta. Isso, quem trouxe foi o Xandão, né? O Xandão me contou que o... Gurgel? Que o Fábio Gurgel, que é o cara da Aliança, é o head da Aliança, o principal mestrão falou, que todo CEO, todo empreendedor, está fazendo ou deveria fazer jiu-jitsu, porque não tem como comprar uma faixa preta. Então, é aprender a se desafiar. E é isso, às vezes a gente está num mercado, a gente, puta, pega um unicórnio, né? E ganha muita grana e tal, e isso começa a trazer muitas facilidades pra tua vida. E aí a gente perde um pouco aquela força, aquela vibração de estar no dia a dia e tal, de estar construindo. O jiu-jitsu é uma coisa que ou você faz dia após dia, ou você não vai construir lá dentro. Não importa quanto dinheiro você tenha. Teu corpo é a mesma coisa, cara. Ah, mas o meu corpo eu posso fazer uma cirurgia? É a mesma coisa? Não. O músculo que você constrói treinando, não é o mesmo que você constrói numa mesa de cirurgia, ou com outros meios e tal. E é engraçado, né? Porque as pessoas que a gente tende a admirar no esporte, ou na academia, pra quem curte um físico bonito e tal, é claro que a gente se preocupa com a aparência sempre, mas a admiração... Por exemplo, aqui de Floripa, o Eduardo Correia. Bravo. Cara, o cara é um exemplo fodido, cara, de determinação, de foco, de resiliência, de vontade, de decisão. Quanta coisa ele não teve que abdicar durante a jornada dele pra chegar no nível que ele tá, né? E não só ele, qualquer esportista de alto nível, qualquer, não posso dizer, mas a grande maioria deles, qualquer campeão abdicou de muita coisa, né? E a vida é sobre isso, né, cara? A vida é de escolhas. E como já diria o nosso grande poeta, eu falo que é o poeta da nossa geração, Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia, né? Isso é a vida. E é sobre isso, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito colorido hoje. Sabe? As pessoas pintam o mundo de cor de rosa, assim, tentam esconder um pouco da realidade, né? E a vida é... Tentam tirar o sofrimento, né? O sofrimento faz parte do processo, irmão. Porra, cara, faz parte, cara. O sofrimento faz parte. E isso te dá casca, cara. Isso te dá maturidade. Tu tem que tomar porrada, cara. Eu já fui roubado, já fui traído, e tô aqui, cara. Entende? E no final, se tu tá alinhado com o teu propósito, tá alinhado com aquilo que realmente tu acredita da tua vida, que tá construindo, que tá fazendo, cara, continua. Vai dar certo. Só que tem que ter paciência, né? A vida não é uma corrida de 100 metros, né, cara? É. Apesar de passar rápido, né? Passar rápido. Por isso que a gente precisa ser intenso e se dedicar e fazer da melhor forma. Mas é uma maratona, né, cara? O cara falou que hoje em dia a concorrência tá muito fácil. Porque nego, hoje, que é, tipo assim, meu, eu quero jogar um negócio fácil, eu não quero sofrer. Meu irmão, antigamente, se tu fosse passar, você ia achar a vaca morta, o bicho morto? Tu não ia achar ele morto, irmão. Tu ia ter que correr atrás e matar o negócio. É isso, velho. É sofrimento, velho. O Cortella fala isso, né? O Cortella, o Maurício Sérgio Cortella, ele fala uma frase que ficou famosa pra caramba. Tem que falar imitando o Cortella. É, não conseguiu. Ele tem um jeito único de falar ali. É difícil, né? Mas ele fala que vaca não dá leite, né? É. É um clichêzão dele. Vaca não dá leite, cara. Você tem que ir lá e tem que tirar o leite. Acordar 5 horas da manhã, pegar... E é difícil tirar leite de vaca, cara. Se for lá, provavelmente você não vai conseguir tirar o leite da vaca. É difícil. Tem uma habilidade, ele tem uma técnica pra tirar o leite da vaca. Aí eu tô na vantagem porque eu tomava Nescau na teta da vaca. Aí é. Um camardo de Nescau. E vocês estavam falando de esporte, é um clínio que veio na minha cabeça que eu acho que não... A vida é sobre dizer não. Já parou pra pensar? Pra eu dar um sim em São Paulo, quantos não eu tenho que dar no... Exato. Porque é o mesmo exemplo do destino. Então, eu acho que é isso. É sobre acertar os não, pra você poder chegar onde você quer de fato. Sacou? Então eu esqueci o que eu ia falar, cara. Aí foi tão forte assim. Não, eu lembrei. Vocês falaram do esporte, pô. Eu já fui muito mais ativo, né? Vocês me conhecem. Mas uma coisa que o esporte faz na minha mente é o descarrego. É a quantidade de energia. Às vezes o cara tá pilhado e tal. E você soa, você faz alguma coisa e você descarrega. E assim, você consegue... É uma coisa que eu gosto do Gil, mano. Tirar em outra pessoa. Em outra pessoa. Socado no box. Então é isso. E o esporte pra mim, que é onde eu consigo me concentrar, senão eu vou tomar uma porrada, igual o box, que eu fiquei muito louco. É isso? Se eu não tô ligado no que tá acontecendo, eu vou tomar um soco, irmão. Eu gosto muito do Gil por causa disso. Na academia eu não consigo ter esse foco, sabe? Na academia, entre um exercício e outro, eu pego o celular e resolvo o problema. Sério? Respondo uma caixinha. Nossa, eu consigo. Não, eu boto a música aqui, mas mesmo assim, pode ver que eu tô fazendo o meu treino de manhã e eu tô respondendo caixinha. É entre os exercícios. Aquele um minutinho que tem que esperar pra poder fazer o caso da série. O problema é quando a resposta é longa, aí um minuto vai virar dois, virar três. Vai virar dois, mas eu faço a série, entendeu? Já no Gil não, velho. No Gil eu cheguei, eu entrei pra dentro, então é a tensão. O Xandão que... Não vai tirar o chinelo pra entrar no tatuão, não, pra ver. Não, mas e tá com o Xandão ali? Porque, pô, o mestre com a história que o Xandão tem, velho, a admiração que eu tenho por ele é muito grande, sabe? Ele tem uma história de vida, é um cara que teve com os Graces lá no começo, é um cara que... Todos, né? Ele é 30 anos de faixa preta, sei lá. É, 30 anos de faixa preta, e muito do que ele traz pra gente, não só de jiu-jitsu, mas lição de vida também. Isso, você vai falar, ele é um mestre que faz isso. Eu parafraseguei ele hoje aqui umas duas ou três vezes, né? No ponto que a gente fala de a gente... A gente não tem como ganhar todas, mas tem como não ter medo de perder. Eu ouvi ele falando isso várias vezes, é isso que... E aí, Robert, a gente volta naquele ponto, né, cara, do nosso ciclo, né? Pô, você tem um puto exemplo, que com certeza te inspira pra caramba, não só no esporte, mas você pega esses ensinamentos e leva pra vida em... É um cara do esporte que você se inspira, mas que você coloca aquilo no seu negócio. Aí você pega um outro cara que te inspira numa questão de vida, de família, aí você traz aquilo pro teu negócio. São pessoas que não necessariamente estão ligadas ao seu negócio, mas que te inspiram de uma forma que você aplica no seu negócio. São pessoas, cara, que assim, se a gente começa a olhar padrões, né? Porque programador, você gosta de falar de padrão, né? Matemática. Se a gente fala de padrão, a gente começa a entender que é exatamente isso. Se a gente pega um cara que te inspira, pô, você não vai ver esse cara fofocando, falando mal de alguém, cuidando da vida do outro... Jogando a culpa pro mundo. Jogando a culpa dos insucessos dele em outra pessoa, em uma empresa ou em um negócio. Ele tem um senso de autorresponsabilidade muito grande, né? Então, é por isso que a gente fala de padrão. Se a gente começa a ler histórias e a gente vê que o padrão do sucesso e sucesso é muito relativo, né? Porque sucesso é diferente de felicidade. Mas o padrão de sucesso de uma pessoa bem-sucedida, na minha concepção, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem um casamento bacana, é um cara que tem uma família legal, que tem um bom relacionamento com seus pais, é um cara que tem bons amigos, é um cara que cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, é um cara que é feliz fazendo suas funções diárias, que é satisfeito fazendo... Então, o sucesso não é uma coisa, né? Não é... Tanto é que tem muita gente... Tem muita gente que tem sucesso no seu negócio, mas, porra, não viu o seu filho crescer, não viu a sua família, é totalmente infeliz. Então, o sucesso, para mim, é uma soma de sucessos, né? O sucesso completo, para mim, é uma soma de sucessos. E a gente vê esse padrão, né? De sucesso de pessoas que são inspiradoras. As pessoas que são inspiradoras, pelo menos aquelas pessoas que eu admiro, elas têm essa soma de sucesso. São pessoas que têm um casamento bacana, são pessoas que têm, porra, uma vida próspera, cuida da sua saúde, cuida da sua mente. Então, são uma soma de pequenos esforços, né? De decisões que se toma todo dia. E esse padrão é o que me motiva. Porque aí a gente começa a entender o que precisa ser feito. Aí fica muito mais fácil. Porque agora a gente tem informação. Por isso que eu falo, assim, na minha equipe eu tenho algumas pessoas que têm, porra, 18, 20 anos, pessoas novas. Eu digo, cara, porra, cara, só te cerca de informação que seja realmente representativa na tua vida, que faça a diferença na tua vida. Cuidado com o teu ciclo social. Cuidado com as pessoas que você ouve o conselho. Cuidado com aquilo que você consome no teu dia a dia. Porque é isso que vai fazer a diferença. Cuidado com quem tu compartilha teus sonhos. Porque isso pode levar você a não querer mais realizá-los. É muito louco. É muito forte, cara. E aí a gente vê o padrão daquilo, né? E independente do sucesso de cada um, né? Eu não sei exatamente o que é o teu sinônimo de sucesso, nem o teu, nem o teu. Cada um tem o seu objetivo. E está tudo bem. E é por isso que é legal conviver em sociedade. Mas, com certeza, para você atingir o teu sucesso, o teu, o teu, as pequenas rotinas elas são muito similares, né? As pequenas decisões elas são muito parecidas. Mesmo que o sucesso seja diferente, né? O sinônimo de sucesso seja diferente. Mas as pequenas decisões elas são similares. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu conheço mais 50 países e eu quero conhecer 190. Porra, obviamente eu tenho que traçar alguns objetivos como o teu da casa que são diferentes do teu que quer, sei lá, virar faixa preta de jiu-jitsu. Um exemplo, né? São passo a passo diferentes, mas com certeza para você virar um faixa preta de jiu-jitsu ou ter sucesso no teu negócio na tua empresa, os hábitos eles são muito parecidos com o meu que quero atingir 190 países. E aí isso se torna muito mais simples. É isso que eu falo muito para as pessoas que me acompanham e que me seguem que pedem meu conselho. Cara, só cuidado quando você consome e consuma conteúdo que realmente te agrega. E gente feliz também não enche o saco, né? Então, quanto mais as pessoas conseguem entender de buscar esse caminho de achar o seu sucesso, menos a pessoa vai ter enchendo o saco dos outros por aí.